Oi turminha, tudo bem? A história de hoje é o namorado da Mônica. Mônica, chata e dentuça. Não Mônica, não me bate. Não fui eu que desenhei aquilo, foi a minha mão. Mas olha como eu bato nela. Toma sua mão boba, toma isso e isto. Oi Cebola, tudo bem? Cascão, me belisca pra ver se eu estou acordado. Iaau! Muito obrigado. De nada, mas pra que isso? A Mônica me viu escrevendo uns desafolos sobre ela e nem ligou. Ora, então é ela quem não está acordada. Isso eu não sei, mas que ela está com uma cala de sonsa e está. O que será que aconteceu? Vamos atlas dela, pra descobrir. Ela está indo pra casa da Magali. Oi Mônica, tudo bem? Magali tem uma novidade incrível pra te contar. Mas prometa que não vai contar pra ninguém por enquanto. Principalmente pro Cascão e o Cebolinha. Claro Mônica, pode dizer. O Fabinho, aquele garoto fofo da outra rua, pediu pra namorar comigo. Isso não é maravilhoso? Puxa, e você aceitou? Vou dar a resposta hoje à tarde, mas é claro que vai ser sim. Hummm... Venha Cascão, precisamos bolar um jeito de impedir esse namoro. Ué, por quê? Se a Mônica namorar com o Fabinho, vai esquecer um pouco de bater na gente. Isso é o que você pensa. O Fabinho é da turma da lua de cima. E pode cismar com a gente. Aí já viu, né? A Mônica vai fazer tudo o que ele quiser. Nós vamos apanhar em dobro. Mas eu conheço o Fabinho. Ele é legal. Legal nada. Ele é um enxelido, um bobão, um feioso, um... Hummm... Olha Cebolinha, não conte comigo. Isso tá me parecendo ciúmes. O quê? Só estou pensando no nosso bem. Mas pode ir. Vá, eu cuido disso sozinho. Esse Fabinho vai ver só. Ele nunca vai se encontrar com a Mônica. Depois... Lá, 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 lá. Bom, já está na hora do meu encontro com a Mônica. Espero que ela tope namorar comigo. Puf, puf, puf. Quem pôs esse buraco aqui? Deixa pra lá. É melhor eu correr ou vou me atrasar. Loga, minha alma aldilha número um falhou. Mas, das outras, ele não escapa. Tom, hein? Ops! Essa não. Estou todo enlameado. Não posso me encontrar com a Mônica assim. Ei, tem um rio aqui perto. Posso me lavar lá. Que sorte! Que azar! Agora, é só deixar as roupas secando um pouco. Prontinho. Acho que já posso sair. Minhas roupas! Elas sumiram! A Mônica não pode me ver só de cuequinha. E não dá tempo de ir me trocar em casa. Se eu faltar, ela pode pensar que desisti. Hum, só se... Depois, eu devolvo estas roupas. Isto é uma emergência. Laios! Ele escapou de novo. Vou ter que usar a minha mais telível ao maldilha. Delível! Delível! Plá mim! Fabinho! Que bom ver você! Hã? Quem é você? Uma fã sua. Te acho um gato, sabia? Olha, obrigado. Mas não dá pra gente conversar. Eu marquei um encontro com a Mônica e... Mônica! Olá! Deixa pra lá. Ela é uma babona. Fabinho! Mônica! Pensei que você quisesse namorar comigo. E quero! Eu nem conheço essa menina. Juro! Deve ser uma maluca. Vamos, Mônica. Não liga pra ela. Oh, Fabinho! Então, você topa namorar comigo? Ah, claro que sim! Que bom! Vamos tomar um sorvete pra comemorar. Hum, posso pegar na sua mão? Haha, hi-hi! Pode! Sei quando estou delotado. Minha mão! Ah, eu machuquei você? Deixa eu dar uma soprão que passa. Ah, desculpe! Você se machucou? Deixa eu. Não, Mônica. Estou ótimo. Ótimo! Estou tão emocionada que nem consigo controlar minha força. Não faz mal. Vamos tomar o sorvete. Ei, Carlão! Olha só! A gorducha dentuça da rua de baixo conseguiu arrumar um namorado. Hahaha! Aposto que é um doido varrido. Fabinho, você não vai me defender desses marmanjos. Eu não. Você sabe se defender sozinha. Blá, 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 blá. Nada disso. Como um bom namorado, você é quem tem que dar uma lição neles. Ahá! O baixinho quer briga. Oh, Fabinho! Ai, ui! Não deu nem pro começo. Você foi tão corajoso. Mas eu só apanhei. Mas com o tempo, você melhora na briga. Oportunidade não vai faltar. Hã? Como assim? Bem, esses moleques vivem me provocando o tempo inteiro. Você vai ter que me proteger de todos. De todos? Chatonilda, dentuça, gorducha. Como é? Você não vai tomar uma atitude? Eu? É pra já. Adeus! Fabinho, espere! Aonde você vai? O que foi que eu fiz de errado? O Fabinho fugiu de mim. Mônica, eu ouvi de leito. O Fabinho fugiu de você? Pois é. A gente tava namorando e... Viva! A Mônica terminou com o Fabinho. Viva! Ué, Cebolinha. Você leva a maior surra e fica aí rindo. Ah, mas valeu a pena, Cascão. Valeu a pena. É isso aí, turminha. Se gostou da historinha, já deixe o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho pra não perder nenhum vídeo. Até mais!